Chegou a la fúria, calma calabreso Aí, estourou no BBB, geral tá sabendo O Biladem tá nervoso, não precisa desespero Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero Então, calma calabreso, calma calabreso Calma calabreso, calma calabreso Oi, calma calabreso, calma calabreso Senta no calabreso, senta, senta no calabreso É o bonde do Davi, bebê, bora Senta no calabreso, senta, senta no calabreso Senta no calabreso, senta, senta no calabreso Quica no calabreso, zé no feijão É no feijão, depois do carnaval, aquele feijão Aquele feijão com calabresa Calabresa, senta, senta no calabreso Senta no calabreso, vem Estourou no BBB, geral tá sabendo Estourou no BBB, geral tá sabendo O Biladem tá nervoso, não precisa desespero Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero No paredão é agora, 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 vai, vai, vai Calma calabreso, calma calabreso Calma calabreso, calma calabreso Sucesso! Oi! Calma calabreso, calma calabreso Senta no calapres, senta, senta no calapres Senta no calapres, senta, senta no calapres É no feijão